Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A experiência de produção de arroz orgânico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ganhou na tarde da última terça-feira mais uma importante contribuição acadêmica. O dirigente estadual e engenheiro agrônomo Adalberto Floriano Creco Martins apresentou sua tese de doutorado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A banca examinadora lhe conferiu a aprovação com louvor. Veja mais em sul21.com. O presidente Michel Temer resolveu nomear o delegado Fernando Segovia para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Segovia vai substituir o atual diretor-geral, Leandro Daiello. O anúncio foi feito por meio de nota do Ministério da Justiça na tarde da quarta-feira, 8 de novembro, após Segovia e o ministro da Justiça Torquado Jardim terem sido recebidos por Temer. Veja mais em agenciabrasil.com. A Receita Federal mira o Poder Judiciário e prepara uma operação para cobrar imposto de renda de magistrados que receberam indevidamente benefícios com auxílio moradia. Popularmente chamados de penduricalhos, esses benefícios são isentos de impostos. Veja mais em osul.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br